Mais um dia se passou E dentro em mim pouco mudou Os mesmos erros As mesmas culpas que insistem Em persistir em mim Eu olho pra tua cruz e vejo Que ainda não consigo refletir O mesmo amor Será que haverá mais uma chance? Será que o sol nascerá amanhã? Fica comigo Sabes quanto posso te esquecer De abandonar? Fica comigo, meu Senhor Preciso da tua força Para não cair de novo Fica comigo Amigo Tu és a minha vida És a luz a me guiar Na escuridão do meu viver Preciso de ti, meu Senhor 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 Será que haverá mais uma chance? Preciso de ti, meu Senhor Preciso de ti, meu Senhor Será que o sol nascerá amanhã? Fica comigo Fica comigo Fica comigo Sabes quanto posso te esquecer Te abandonar Fica comigo, meu Senhor Preciso da tua força Para não cair de novo Fica comigo Tu és a minha vida És a luz a me guiar Na escuridão do meu viver Fica comigo Te abandona Fica comigo Meu Senhor Preciso dar a luz Para não cair Fica comigo Tu és a minha vida És a luz a me guiar Na escuridão do meu viver Preciso de Ti Meu Senhor Preciso de Ti Oh meu Senhor Preciso de Ti Oh meu Senhor Oh meu Senhor A luz a me guiar Eu vou te ver E eu vou te ver Por que eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.